Uma esposa feliz, um marido amoroso, uma sogra adorável e um alter ego devasso. Elisabeth Savala, de volta a esta cidade com frisileia, uma esposa à beira de um ataque de nervos. Uma comédia sobre a exploração das mulheres pelos maridos, filhos, pais, sogros, parentes e aderentes. Não perca, Elisabeth Savala esta semana no teatro. Amém.